Temporada de verão chegando, aquela correria típica e os pais buscando um local para que seus filhos possam ficar no período em que eles trabalham. O vereador Tanaka foi atrás de algumas respostas sobre o andamento das vagas nas creches de verão de Itapema. Muitas famílias precisam do serviço das creches de verão para poderem trabalhar nos serviços temporários que a nossa cidade oferece. Mas aí vem a pergunta, quantas vagas são oferecidas? Quem tem direito a essas vagas? Esses são alguns dos questionamentos que o vereador Tanaka fez à prefeitura essa semana. E creche é algo que quanto mais se constrói, mais tem. Agora, nós temos algo aqui que é muito diferente de outros municípios, a não ser os que têm aí o litoral, a sua temporada. Nós temos um dezembro e janeiro em que os pais, a sua grande, vai trabalhar muito, dorme muitas vezes no lado. E aí há necessidade de salvaguardar essas crianças. Entramos em contato com a secretária de educação, mas não obtivemos respostas.